Processos políticos e discussões democráticas não são realizadas apenas em tribunais federais e plebiscitos. Manifestações não são só protestos nas ruas. Prova disso é este condomínio, onde as desavenças, aborrecimentos e problemas são discutidos como numa assembleia legislativa. Aqui as decisões são tomadas, ou pelo menos deveriam ser feitas, na reunião de moradores. Aqui funciona uma democracia? Não, lógico que todo mundo é democrático. A maioria vence. É, isso tudo é discutido em assembleia. Tudo que nós fazemos é a assembleia que decide. Uma democracia assemelhada àquela que acontece lá fora, no Brasil comum. Tem, infelizmente, tem pessoas que detêm alguns poderes, tem pessoas que detêm alguns privilégios. Tem pessoas que não concordam, na minha opinião há, porque eu acho que a maioria vence. É, eu acho que todas as pessoas têm a sua opinião própria. Nem, a gente não vai agradar a todos. Desde quando ele entrou, ele faz o que ele quer. Essa é a reclamação nossa. Ele só faz, ele se sente assim, eu sou o presidente do condomínio Vila Rio, você entendeu? À medida que eu proíbo a liberdade, que eu proíbo o desenvolvimento do outro, ou que eu tomo só para mim este papel, eu estou, não atrasando, mas obstaculizando o progresso, que chegará sem dúvida nenhuma. Isaqueu é síndico há oito meses neste condomínio. É o responsável por administrar 22 blocos e um total de 440 apartamentos. A gente está fazendo investimentos mais baratos, que são árvores, ornamentações, calçadas, cuidando da parte de acessibilidade. E agora nós estamos investindo forte em infraestrutura, estamos investindo com relação à jardinagem, urbanismo. A diferença no visual do condomínio é percebido por todos os moradores, mas isso não agrada todo mundo. Se ele já investiu quase 50 mil em coisas que não eram prioridade, era para ser feito, mas não é prioridade. Há democracia aqui dentro do condomínio? Com ele, não. Mudou muito, em todos os sentidos, sabe? Disciplina, o lazer que ele trouxe mais para nós, que a gente precisava muito disso. E como que é você como conciliador? Porque o síndico desempenha esse papel, não? É, o síndico ele precisa ser conselheiro, ele precisa ser psicólogo, ele precisa ser pastor, ele precisa ser padre, ele precisa ser tudo. Porque cada um vem com um problema. Ele põe um vizinho contra o outro. É um problema. Então acaba não conciliando. Assim, quem vai com a cara dele, gosta dele, abraça ele e beija. Mas a maioria não gosta, tá? A maioria está tendo esse problema porque não consegue falar com ele. Ele manda falar com o zelador, que é uma ótima pessoa, o subsíndico. Só ele que atende a gente e tem educação para falar. Como que é esse conflito de opiniões aqui? Como que isso é administrado no condomínio para que todos possam viver em harmonia? Olha, em relação às meninas, nós que fazemos as aulas, nós somos muito unidas. Somos todas por um. Ao que uma decidir, está todo mundo junto. O aspecto mais importante não é só apontar o problema. É buscar a solução. Nós temos a resposta, nós sabemos qual é a solução? Não. Mas nós temos muitas perguntas que nós podemos não calar. Que nós podemos, através da inquietação, através da indignação, colocarmos para trabalharem a nosso favor. O que movimenta são as boas perguntas e não as boas respostas. As boas perguntas nos fazem pensar. Essa, inclusive, é a proposta espírita. Abrir mentes e corações para transformar. Sandra é uma das moradoras que, podemos dizer, é declaradamente da oposição. Ele falou que ele manda aqui. E eu nunca vi um síndico desse jeito. Eu nunca vi. No primeiro momento que ele falasse isso, em outro condomínio, eu acho que o pessoal também está meio por fora. Não ia aceitar. Já ia tirar ele. Olha, nem tudo é flores. Existem as exaltações, existem os ânimos bons. Eu não votei nele. Eu falei para ele que eu não votei nele, mas eu acreditava nele. Se ele fizesse o que ele prometeu, eu ia apoiar. O que é isso aqui? Isso daqui é o santinho dele. Ah, então aqui também funciona mesmo como funciona lá fora nas eleições. No caso dele, sim. No caso dele. Ninguém fez isso, só ele. Existe um pensamento de Santo Agostinho que eu acho bastante significativo. E se a gente conseguisse introduzi-lo dentro de nós, seria mais fácil a convenção social. As pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como são e não há nada que possamos fazer a respeito. Se nós aceitarmos esse pensamento, pelo que ele representa, vamos entender que temos que aprender a conviver com as diferenças. Aqui, o custo do condomínio é de R$ 130. Este morador, que conversamos assim que chegamos, disse que a arrecadação é incompatível com os gastos da atual administração. Assim como no Brasil, tudo o cidadão acaba pagando, aqui não é diferente. Com certeza o condomínio será o responsável final por esse pagamento. E quais são os principais problemas? Hoje que nós estamos enfrentando, entendeu? É o que? Você conseguir estabilizar as contas do condomínio. Por quê? Porque ainda a gente está naquela fase de conseguir reduzir ao mínimo possível as despesas que antes tinham. Algumas pessoas vão falar contra, claro, eles têm o direito de falar contra, até porque eles viveram 14 anos estagnados, sem uma obra, sem fazer nada. E hoje eles estão vendo que as coisas estão acontecendo. E o que causa polêmica também são as prioridades dadas pelo síndico, segundo alguns condôminos. O principal aqui é a segurança, que não tem. Infelizmente a gente tem que pôr gente para fora, eu como mulher, porque é... Mas e o porteiro? O porteiro, eu falei, por que não paga uma reciclagem por esse pessoal para poder fazer um serviço melhor? Eles não têm recurso, eles não têm estrutura. E quem acaba sofrendo são os próprios porteiros. O Cícero, ele é o porteiro mais antigo aqui do prédio, né? Faz quanto tempo que você está aqui? Doze anos. Doze anos. Já é um tempo, é quase desde a origem do... O condomínio começou em 2000, né? Passou três síndicos. O que é mais difícil aqui de trabalhar na portaria? A gente precisa ter mais segurança. É complicado, é muita gente. Tem vezes que sobe sem identificar e a culpa vem para o porteiro mesmo. A portaria, né? Que ela não oferece uma segurança muito grande. Alguma atitude vai ser tomada? Sim, a portaria, ela já está em processo de mudança, já está na mão dos arquitetos, engenheiros. A aprovação junto à prefeitura do novo projeto, da nova portaria, do novo sistema de monitoramento. Gandhi dizia que numa casa, onde tem uma pessoa em paz, toda aquela casa fica em paz. Uma rua, onde tem uma casa em paz, toda aquela rua permanece em paz. Um bairro que tem uma rua em paz, todo aquele bairro permanece em paz. Uma cidade com um bairro em paz tem mais possibilidade de viver em paz. O que é essa política que Gandhi nos disse? O que é essa política que Gandhi nos ensina, se não uma política de ética, de moral, de conduta do bem? Ou seja, eu começo o meu ato político no momento onde eu estou. Amar o próximo é um ato político. Apesar da agitação que vemos em muitos locais, uma pesquisa divulgada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aponta que os brasileiros não mantêm uma participação ativa na política. A pesquisa se dividiu em três categorias. Não participação, zero pontos. Participação média, entre um e cinco pontos. E participação alta, seis ou mais. O Brasil obteve 1,7, ficando em último lugar quando comparado a outros seis países latino-americanos. Chile, Argentina, México, Peru, República Dominicana e Costa Rica. O problema do ser humano é que às vezes ele quer apenas ter direitos. Ele não quer ter deveres. Ele quer benefícios. Ele não quer sacrifícios. Então o espiritismo não tem um papel social? Tem. É o papel educacional. Nós mostramos uma realidade, tentamos mostrar essa realidade dentro de uma estrutura lógica de pensamento, procuramos mostrar com a maior clareza possível e apontar um caminho. Mas as pessoas terão toda a liberdade de segui-lo se quiserem. Nosso país está entre os piores do mundo em educação. Nós já perdemos para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai. Mas nós delegamos para a escola a questão da educação moral. A escola, sim, também é um local onde pode abrir para que os pais, para que as mães possam refletir qual é exatamente o seu papel. Se queremos, de fato, um país mais democrático, onde o sistema político funcione e a corrupção não seja mais a nossa marca, é necessário investir na educação das novas gerações. E esta escola aqui participa de um projeto que, entre muitas outras coisas, incentiva, investe na conscientização política dos futuros eleitores. Como que está a política, na sua opinião? A política, sim, ela está boa, mas sempre tem pouca coisa para melhorar. Atualmente, nosso país tem que muito melhorar em termos de política. Eu acho que está acontecendo muita corrupção. O que você mudaria na política do Brasil, se você pudesse? Eu mudaria tudo. Começava pelos políticos corruptos. Essa falta de água, esse jogo para ir para cá. Tem que ter mais educação nas escolas de professores também. Os hospitais, tem que melhorar os hospitais públicos. A educação é a base de tudo. Um país sem educação não consegue nem fazer política, porque a política é essa troca, esse convencimento. Então, para que você convença alguém, para que você faça a diferença com alguém, você precisa ter um intelecto, ter uma base. Nós somos o futuro, né? Então, a gente aprendendo tudo agora, adquirindo conhecimento, tendo um ponto de vista mais sério, lá para frente a gente vai saber usar isso aí. A escola Doutor João Augusto Breves, localizada na Zona Leste de São Paulo, e cerca de 100 outras escolas, participam do projeto nas ondas do rádio da Secretaria Municipal da Educação. Nele, a imprensa jovem desenvolve reportagens dentro e fora das escolas. Para deixar os alunos mais conscientes, liderando os grupos, são alunos que são organizados, né? Eles têm uma outra postura frente aos outros alunos. O projeto em si tem essa cara, né? De não ser aquilo que a escola quer, que a Secretaria da Educação define, mas sim o trabalho deles, né? São cerca de 20 alunos engajados em pesquisar, produzir e debater. Aqui, desde cedo, eles aprendem também a fazer política. Na maioria das vezes é tipo uma reunião. A gente faz uma reunião, cada um esboça sua opinião, cada um não tem uma democracia, né? A gente trocando as ideias, né? Um fala, ah, eu acho desse jeito, assim, podia melhorar. Aí vem o outro e dá um toque. O tempo inteiro eles estão, sem querer, opinando, palpitando, a gente vai acolhendo e isso daí o próprio grupo acaba se respeitando. Então essa conscientização acho que é através desse relacionamento mesmo. E para divulgar suas matérias, os alunos se utilizam de blogs, redes sociais, sites, jornais e a rádio da escola. Professor, o que os alunos fazem aqui? É a parte total aqui da edição e também de pesquisa, porque antes de sair para campo, para fazer as entrevistas, para preparar a matéria, eles fazem um estudo do que vai acontecer, né? Está por dentro do assunto. Na última Bienal do Livro, entrevistaram até o Felipe Andreoli, do CQC, e o rapper Emicida. E esse trabalho aqui, como que você acha que vai ajudar no futuro do nosso país? Eu acredito que justamente por isso, essa formação de um perfil crítico, né? Acaba se tornando uma pessoa crítica e, através dessa criticidade, é que ele vai conseguir mudar um pouco essa característica política do país. Tem ajudado de eu criar novas habilidades e de ter mais chances de trabalho, ver as carreiras que eu quero fazer. Falando sobre política, algumas coisas que eu não tinha escutado aqui, eu escutei e aprendi. Quando nós falamos de educação, nós estamos falando de doutrina, estamos falando de conhecimento. Então, quando a pessoa se conhece, quando a pessoa melhora a si mesma, ela começa a ver o mundo diferente. Todos nós vemos o mundo como nós somos por dentro. Quando você ajuda o homem a entender a realidade melhor, você ajuda o homem a superar os seus limites. Os seus limites morais, os seus limites éticos, que vêm da sua inferioridade espiritual. Estaremos progredindo sempre, sim. A Terra será habitada por Espíritos bons. O que significa Espíritos bons? Espíritos onde o bem prevalece, onde o mal já não faz parte. Estes Espíritos, sendo em maior número, sim, eles governarão de uma forma mais igualitária. Governarão incluindo o bem comum como princípio ético. Nós precisamos estar em união. Pessoas boas que precisam estar atuantes na política, na sociedade, na família. E não importa o trabalho que você desenvolva. Avance e busque sempre o melhor. Educar é libertar. E libertar é permitir que as pessoas possam atingir o seu máximo potencial educacional, social, mental e espiritual. O Mundo Maior Repórter de hoje fica por aqui. Esperamos seu contato no e-mail. mundomaiorreporter.tvmundomaior.com.br Suas opiniões, críticas e sugestões são muito importantes para nós. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!